A Dante lança um desafio pra você! Encontrar preços e condições melhores que as nossas! Desafio Dante Renault! Passe em outras concessionárias e comprove, não tem pra ninguém! Só na Dante você encontra Sandero zero quilômetro completo, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas, zero de entrada e sessenta parcelas fixas de setecentos e noventa e nove! São apenas quinhões e unidades e é só enquanto durarem os estoques! Dante Renault, Ribeirão Preto e região! Tchau!